Foram todas derrotadas. Deputado Paulo Ganime. O GTS foi criado em 2001 com o objetivo de compensar déficit dos planos Verão e Color 1. O fundamento por trás desse projeto que incluía esse acréscimo de 10% era justamente esse déficit. E esse déficit não existe mais. Estamos falando aqui de algo que está sendo usado hoje, indevidamente, para cobrir rombos do orçamento. Então, o mérito por trás dessa lei que foi criada na época com esse objetivo específico já não existe. Por isso que faz todo sentido acabar com essa multa adicional de 10%, garantindo que com isso a gente tenha mais dinheiro na economia circulando, mais empregos sendo gerados e tudo mais. Então, inclusive a questão da constitucionalidade que foi colocada em questão anteriormente, por mais que isso seja uma lei complementar, isso não é matéria de lei complementar. Então, não é tratado como lei complementar, é tratado como uma lei ordinária. Por isso que pode ser, sim, tratado através de uma medida provisória. Então, vale destacar isso. Esse faz todo sentido a gente acabar com essa multa para que esse dinheiro não esteja mais sendo indicado para o fundo de garantia, que na verdade isso não vai para o trabalhador. Está deixando claro isso. Esse dinheiro não vai para o trabalhador. Se fosse para o trabalhador, a gente poderia até pensar, mas não. Ele sai das empresas, faz com que a gente gere menos emprego, garante que menos empresas queiram empregar, porque elas sabem que vão ter que pagar uma multa adicional, que não faz mais sentido, e a gente está usando indevidamente esse dinheiro para cobrir rombo do orçamento. Então, esse dinheiro que é do trabalhador deveria estar na mão do trabalhador, diretamente ou indiretamente, que é nesse caso, porque na verdade a gente vai estar garantindo que com isso mais empregos sejam gerados, melhores salários sejam pagos, que a economia circule, e é isso que a gente quer. E não que o dinheiro vá para cobrir um rombo que não existe mais e que já foi resolvido há alguns anos. Lembrando que essa lei que a gente está tratando aqui, que a gente está suprimindo, ela é de 2001 e era para cobrir o plano Collor e o plano Verão. Então, a gente está agora hoje tendo a oportunidade de resolver esse problema. Lembro também que esse texto está em discussão na CFT, eu sou o relator de um texto específico para acabar com esses 10%. Então, se não for hoje, sem dúvida nenhuma, a gente vai aprovar isso em breve. Mas vamos agilizar o processo, fico feliz de não precisar relatar esse tema, porque na verdade é importante para o Brasil, é importante para os trabalhadores e para as empresas que querem gerar emprego. Então, acho que é positivo, importantíssimo que a gente acabe com essa multa, que nada mais é do que um elemento que não é mais meritório, visto que o rombo existente do plano Collor e Verão já acabou. Obrigado, presidente.